E aí pessoal, tudo bem? Ontem aconteceu aqui na Universidade Positivo a primeira edição do Prêmio Professor Belmiro Castor de Educação, voltado para escolas municipais e estaduais. O evento reuniu professores, alunos e profissionais da área de educação. Ao todo, três escolas receberam o prêmio, que foi criado por iniciativa do Centro de Educação João Paulo II e toma como base o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Estiveram presentes no evento o secretário de Assuntos Estratégicos do Estado, Flávio Arnes, e a presidente do Centro de Educação João Paulo II, Elisabeth Bétega Castor. É um trabalho edificante, é um trabalho que nos faz melhorar. A gente acha que está ajudando as crianças, mas ao contrário, são as crianças que nos ajudam. Parabéns pela iniciativa e as escolas vencedoras. O P Notícias fica por aqui. Tchau, tchau!